Olá, um bom dia para você em todo o Brasil, agora são 9 horas e 35 minutos, hoje quarta-feira 15 de fevereiro de 2023. Vamos juntos para mais um boletim de notícias direto de São Paulo. E a gente já mostra para você imagens ao vivo de São Paulo que tem sol agora de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. E na catequese de hoje, o Papa Francisco continuou sua reflexão sobre a paixão de evangelizar. Quem está lá pertinho do Papa e tem as informações é a Danúbia Glazer. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quarta-feira. Dando continuidade à catequese sobre o zelo apostólico, o Papa citou o chamado de Jesus aos primeiros discípulos. Segundo o Evangelho, Cristo designou 12 dentre eles, a quem chamou apóstolos, para estar com ele e para os enviar a pregar. De acordo com o pontífice, há um aspecto que parece contraditório, pois Jesus os chama para estar com ele e para ir pregar. O pontífice explicou que o anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Disse também que não há estar sem ir. Sem anúncio, sem serviço, sem a missão, a relação com ele não cresce, disse o Papa. Tendo chamado os discípulos a si, explica o Santo Padre, e antes de os enviar, Cristo dirige-lhes um discurso conhecido como Sermão Missionário, que é como que a constituição do anúncio desta passagem bíblica. O pontífice frisou três aspectos, o porquê era anunciar, o que anunciar e como anunciar. Em seu apelo, Francisco rezou pelo povo ucraniano e, em silêncio, recebeu o apoio de oração a esta causa em forma de palmas dos fiéis presentes na audiência. De Roma, Danubia Gleiser, para o Boletim de Notícias. E que tal um dinheirinho extra, hein? Se você trabalhou pelo menos 30 dias ao longo de 2021 e teve salário inferior a dois salários mínimos, tem direito ao abono salarial PIS-PASEP. Os benefícios começam a ser pagos hoje para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e para os servidores públicos com o número de inscrição final zero. O valor pode ser sacado até 28 de dezembro. Para saber se você tem direito, é só acessar o portal gov.br ou pelo telefone 158. E está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Neste ano, a Receita Federal deu mais prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. De Brasília, a Liana Nunes tem os detalhes. Bom dia, Liana. É isso sim, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. A Declaração do Imposto de Renda 2023, que faz referência ao ano base de 2022, pode ser entregue até 31 de maio. O prazo foi ampliado para que os contribuintes possam usar a Declaração pré-preenchida, que é oferecida ao contribuinte a partir do documento de Declaração do Imposto de Renda retido na fonte, que pode ajudar a diminuir os erros e dar maior comodidade à pessoa física ou jurídica. E mudando de assunto, o deputado federal, Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, protocolou na Câmara dos Deputados um requerimento para a criação da Frente Parlamentar contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes. O parlamentar precisa de 198 assinaturas para que a frente seja instalada. O objetivo é sensibilizar e mobilizar parlamentares para debater e acompanhar as políticas públicas de proteção à integridade física, psíquica, moral, para o desenvolvimento sadio e harmonioso de crianças e adolescentes em combate a qualquer ato que promova a sexualização precoce. A gente fica por aqui. Volto com vocês aí no estúdio em São Paulo. Obrigado, Liana. E nos primeiros 15 dias de fevereiro, o volume de chuva em São Paulo é o maior dos últimos três anos. Até o momento, o acumulado é de 206 milímetros. E vem mais por aí. Confira os detalhes na previsão do tempo. As chuvas que atingem o estado de São Paulo podem chegar a 20 milímetros no oeste e sul. Em Minas Gerais, 16 milímetros no interior. Dois estados com maiores acumulados de chuva. Os temporais passam a ser mais isolados no norte e no nordeste. Mas no Amapá, os períodos de chuva serão mais intensos. No sul, os sistemas meteorológicos ainda influenciam o tempo por lá. A chuva chega forte sobre o oeste do Paraná e de Santa Catarina. No centro-oeste, a chuva será passageira e pontual e com altas temperaturas. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus. Os campograndenses terão um dia bem quente também com 32 graus. E a esperança renasce em meio às ruínas causadas pelo terremoto na Turquia. Uma mulher foi resgatada com vida mais de 200 horas após o tremor. O número de pessoas que perderam a vida já passa dos 40 mil. Melik Mahoglu, de 42 anos, foi resgatada hoje dos escombros de um prédio na cidade turca de Kahramamaras, quase 222 horas depois do forte terremoto que atingiu a região. Imagens de vídeo divulgadas pelo Serviço de Resgate Local mostraram a mulher sendo carregada para uma ambulância. Nesta terça-feira, o presidente turco, Tayyip Erdogan, reconheceu o problema de não ter dado uma resposta inicial logo após o terremoto. Mas diz que a situação agora está sob controle. E agora vamos falar de defesa da vida? Hoje, em alguns países, acontece um mutirão para coletar assinaturas em favor de um referendo para a vida. O objetivo é pôr na Constituição um dispositivo que impeça a prática do aborto. Esta chamada foi lançada nas redes sociais por líderes e plataformas providas como Unidos pela Vida. O evento convida os colombianos a sair nesta quarta-feira às 10 horas da manhã para defender a vida dos bebês no ventre de suas mães. A mensagem afirma, diremos não ao aborto na Colômbia e levantaremos nossas vozes para aqueles que não têm voz. Assim como a Palavra de Deus nos diz em Provérbios 31, 8. Para fazer parte desta iniciativa provida, os promotores pedem aos colombianos que acessem o site reverendoprovida.com, baixem e imprimam pelo menos cinco formulários para coletar assinaturas a fim de barrar o acordão do Tribunal Constitucional emitido em fevereiro de 2022, que visa acabar com a vida dos bebês em gestação até os seis meses no ventre das suas mães. A colheita de assinaturas acontecerá em várias cidades da Colômbia e também em alguns municípios dos Estados Unidos, Panamá e Suécia. Já sunção no Paraguai, Luz Torres para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz Torres, por estar a serviço da vida e da esperança. E tem mudanças no Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco nomeou agora há pouco Padre Marcelo Antônio da Silva como Bispo Auxiliar para a Diocese de Santo Amaro. A Aline Mércio já está lá na Diocese de Santo Amaro e tem as informações ao vivo. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui na cura da Diocese de Santo Amaro para conversar primeiramente com Dom José Negri, Bispo da Diocese de Santo Amaro. Bom dia, Dom José. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham pela Canção Nova de TV. Como o senhor acolheu essa notícia de hoje aqui? Olha, eu acolhi com grande alegria porque fazia três anos que nós estávamos pedindo à Santa Sé a possibilidade de ter um Bispo Auxiliar. A Diocese de Santo Amaro é uma Diocese entre as mais populosas e maior do Brasil. Maior não, é uma entre as grandes do Brasil. Tem mais de 3 milhões de habitantes, mais de 120 paróquias, 240 sacerdotes. Portanto, é uma Diocese que demanda muito o trabalho pastoral dos bispos. Para estar presente, como diz o Papa Francisco, estar mais presente em todas essas realidades. E aqui, vocês conhecem, aqui é periferia, periferia de São Paulo. Portanto, precisávamos mesmo de um Bispo Auxiliar que viesse a nos ajudar. Estou muito feliz e agradeço a Deus, antes de tudo, e ao Santo Padre e ao Papa, porque sei que muitas Dioceses estão necessitando de Bispos, né? Ele também nos deu esta graça. Perfeito, muito obrigada, Dom José. E agora a gente conversa também, se ginei com o Monsenhor Marcelo Antônio da Silva, Bispo Auxiliar, eleito da Diocese de Santo Amaro. Meus parabéns, Monsenhor, bom dia. Qual é a missão do senhor? Qual o senhor imagina que seja a missão nessa Diocese? Muito obrigado, bom dia. Eu acredito que quando Deus nos dá uma missão com essa grandeza, primeiro que a gente se sente muito pequeno, insuficiente, incapaz, mas é a graça de Deus que nos sustenta. E confiando nessa graça é que houve o meu sim para ajudar nessa missão, nosso Bispo Dom José, numa Diocese tão grande quanto Santo Amaro, que de fato precisa de um auxiliar, e aqui o meu sim para a igreja, para Cristo que me chama a essa missão, e ao Dom José também, o qual servirei como auxiliar. Muito obrigada, muito obrigada, Dom José. Obrigado. A ordenação acontece no dia 1º de maio na paróquia São João de Brito, aqui da Diocese de Santo Amaro, às 10 horas da manhã. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline, pelas informações. Parabéns aí ao novo Bispo e parabéns a toda a Diocese de Santo Amaro. O boletim de notícias fica por aqui. Outras informações você confere em noticias.cancionnova.com e a gente se vê logo mais no Canção Nova Notícias, às 15 para 7 da noite. Um ótimo dia para você e siga ligado em nossa programação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto